A gente está fazendo uma oficina que tenha uma relação direta e mais focada na trilha sonora pré-cinema. E o objetivo da gente, na verdade, é pensar e assistir com os participantes da oficina uma série de filmes, documentários ou não, que tenham abordagens no tratamento da trilha sonora e do som direto muito diferentes. Dizer assim, sei lá, uma coisa que é forte da experiência da gente é tratar o som direto como uma possibilidade musical também. Pensar uma musicalidade do som direto, como é que a gente, na articulação desse som direto, pode também gerar, sei lá, ambientes psicológicos, gerar ritmo, gerar contraste, gerar articulação, essas coisas. Mas tem filmes, então, dentro dessa perspectiva, tem filmes do Grifo que buscam exatamente reconstrução mesmo, quase sonoplástica de uma trilha. O que a gente gosta, na verdade, é de ficar caminhando cada hora para um lado, assim, muito diferentes. Então, por exemplo, ontem a gente ficou assistindo filmes onde o som do filme é estritamente o som captado ali naquele momento. E outros filmes que o cara chuta o balde completamente e vai para outros caminhos. Sem nenhum juízo de valor, sem nenhuma tentativa de condução, assim, para que isso é mais importante do que isso esteticamente, ou no nosso momento histórico. Nada disso, assim, pensando que são várias possibilidades e que é, talvez, o interessante seja experimentar e caminhar por várias direções, vários sentidos. Obrigado. Obrigado.